Música Fala galera, eu sou o William Bolt Fala ai gente, e eu sou o Marcelo Moita do canal Explosão E a gente tem ai uma novidade ai que é o filme né Esquadrão das Galáxias, o novo filme que vai... Diz ai Marcelo Esse ai é um filme muito louco, muito bom assim de guerra Entendeu, que engloba assim uma era assim de planetas, galáxias É um loucão ai ó, o General Dark, muito loucão ó O cara é muito doido, ele veio pra retornar Ele promete, bom diz o General Dark, ele vai destruir todas as galáxias E é por isso que o Esquadrão das Galáxias chegou Pra impedir que ele, que ele, que ele, que ele destrua a galáxia que a gente mora Exatamente A Via Láxia Afinal Afinal de contas Será que ele vai destruir ou não vai? Você tem que ver ai ó, fica ligado no canal Explosão Que a gente vai liberar em parte, porque o filme ta bem grande E a gente quer que você veja tudo com calma, entendeu? Se você não é inscrito no canal ó, não perca muito tempo não meu amigo Porque você vai gostar disso ai, nós estamos ó, fazendo um trabalho muito bem assim criativo Cansativo Cansativo Cansativo, a gente ta suando, dando sangue Ó, o canal Explosão ta botando, ta quebrar E aqui ó, o nosso William Bolt aqui ó, Produções O cara é muito bom, a gente ta trabalhando junto ai ó, suando a camisa disso ai E os nossos atores ai ó, são muito bons Nós estamos preparados ai pra o que ta vindo ai Vocês vão gostar Nós estamos aqui ó, numa região legal É, a região aqui do, interior do estado do Rio né Sapucaia, e pega pro lado de Minas Sapucaia de Minas Estamos gravando, estamos aqui numa ponte linda Se vocês soubessem a hora que a gente ta gravando isso ai Vocês vão, vocês devem ta dormindo agora nessa hora aqui Mas ó, nós estamos uma da manhã agora ó É uma da manhã Nós estamos aqui ó, gravando sua na camisa Vocês vão gostar muito O filme é top Com certeza E vocês vão conferir então O, 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 o Esquadrão das Galáxias Valeu galera Nós vamos arrebentar e vocês vão adorar Isso ai, valeu Esquadrão das Galáxias Inscreva no canal hein Isso ai Valeu Valeu Ryan, é com vocês agora Vão, 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 vão E foi assim que tudo aconteceu Ta escutando explosões? É o outro batalhão atacando lá ó É o outro batalhão atacando lá ó E aí Tchau E aí E aí E aí Tchau Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota, e se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Não fique em casa, depois que escurecer, olhe para as estrelas, sinta-se conectado, depois de tudo que você é, poeira estrela. Este é o General Dark, o destruidor de galáxias. Nada fica em seu caminho, até agora. Galáxia 1, 1938 Diante dessa galáxia gigante, só os fortes sobrevivem. Briga por dinheiro, poder, estão acima de tudo. Existe uma lenda, que é uma bomba escondida nos mais altos vales da montanha de Sapuca Mar. E o esquadrão das galáxias, foi chamado para impedir que o General Dark exploda todas as galáxias. Esse é o Sargento Hawks, que pilotou muitos tanques de guerra e especialista em fuzis. Esta é a Raven. Era apenas uma garotinha e tinha tantos sonhos, mas destruíram tudo. E sua vingança é um prato que se come frio. O relógio não para, e é hora de lutar. Esse é o Sargento Maximus, especialista em armas e canhões. Petterson, é um atirador de elite e estrategista. Com uma gama de especialidades, o Sargento Ryan é especialista em explosivo, material bélico, armas nucleares e armas químicas. Será que a galáxia será destruída? Descubra em... Esquadrão das Galáxias a galáxiais. Atira lá, atira lá, atira lá 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 Atira, atira lá Atira lá, atira lá, atira lá Atira lá, atira lá Atira lá, atira lá Atira lá, atira lá, atira lá, atira lá Inimigo ali na pedra! Inimigo na rocha! Inimigo na rocha! Inimigo na rocha! Vou cercar ele! Ascila! Inimigo ali na pedra! Imbigo na deus! Cuidado! Cuidado! Aplausos Apoio! 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 Pega o fudil, sargento! 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 Continue Episódio 2 Pega o fudil, sargento! Pega o fudil, sargento! Pega o fudil, sargento! Pega o fudil. Pega o fudil, sargento! 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 Pega o fudil... Dizem que ela serveu ao Batalhão de Andrómeda no passado. E aprendeu a lutar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Peterson, eu tenho uma carta pra você Uma carta pra mim? Sim Tu é do coronel, viu? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O Esquadrão das Galáxias, caros senhores, devido a situação que se instalou em nosso planeta, se estendendo a nossa galáxia com a chegada de forças hostis, sobre o comando do General Dark e sua aliada Mirage, com poderes sobrenaturais, que estão além de nossos esforços, solicitamos o envio de tropas e do Esquadrão para solucionar o problema atual, em caráter urgente, Marechal World Defense. Força! Atenção! Oficial no recinto! Coronel Will, comandante dos Guardiões da Galáxia! A vontade, Sainz. Pode dizer a missão aí. Vamos começar pelo procedimento padrão. Vamos executar da seguinte forma. A missão é baseada em vários flancos de guerra. Esta parte aqui é a região de vilarejos, que tem que ser com avanço noturno. Entendeu? Temos que avançar noturno. A gente tem que fazer dessa forma. E vamos flanquear por essa parte da ponte. Entendeu? Nós vamos atacar o inimigo que está nessas posições aqui, oculto. Eles estão intocados em casas aqui, nessa parte, em casas mata. Entendeu? A gente já contratou um pessoal especializado, que é o esquadrão, o comando secreto dos ceifadores. Nós vamos encontrar ele nessa parte da ponte para fazer o contato. Para ele indicar os melhores deles, para ajudar nesse combate. Porque esse inimigo, o general Dark, que está com essa bomba das galáxias, que vai colocar nesta represa para destruir essa grande cidade, está destruindo tudo. Ele vai começar destruindo. E essa bomba tão poderosa está destruindo o planeta. Ela vai começar destruindo todos os planetas e a galáxia toda. Por isso ela é conhecida como bomba das galáxias. A gente tem o reconhecimento desse terreno, essa área aqui está muito reforçada. Nós vamos ter que atacar em vários pontos aqui, com peças de artilharia, com apoio aéreo, com apoio naval. A gente vai vir por esse rio aqui, o Icon, e a gente vai subir com um navio por aqui atirando. Acho que os navios não passam daqui porque aqui é raso. A gente vai atacar com peças aéreas e com peças de navio aqui, com um explosivo pesado nessa região aqui. Quando a gente abater os inimigos aqui, a gente vai avançar pela volta desse rio. Vamos subir essa montanha e vamos atacar aqui. Vamos usar paraquedistas e vamos escalar a montanha para chegar até a bomba. O inimigo, já sabemos pelo contato, que ele não vai dar moleza. Ele já colocou, já plantou essa bomba lá e está só preparada com um contador para explodir. É mais que bomba nuclear. O sargento, e se atacar ali por trás, como é que vai ser feito isso aí? A gente vai tentar somente atacar por esse flanco aqui porque já mandamos um pelotão de reconhecimento por trás da montanha. Vimos que o inimigo plantou a bomba e colocou o reforço por essa frente aqui porque eles sabiam que a gente ia vir pela ponte, porque o único acesso é a região. Em outros lugares, somente com navios. E o navio não consegue passar porque esses lagos aqui são muito profundos. E em algumas partes, mas tem muitas costas, então o navio não passa nesse estrelho. A gente vai fazer de tudo até aqui. E evitar que essa bomba explodem. Porque se ela explodir, é o nosso filho. A gente não tem mais tempo. Ou a gente faz, ou a gente morre. Esse é o comando das galáxias e nós estamos unidos nessa força. Vamos evitar que isso aqui, isso aqui aconteça. Coronel, vamos fazer de tudo para que isso não aconteça. Porque essa bomba, se ela explodir, a gente vai morrer todo mundo e não vai ter mais nada. E é isso que vai acontecer, coronel. É isso que vai acontecer. Desta forma aqui, para isso não explodir e reformar tudo. Isso aí. Comando das galáxias. Missão apresentada, coronel. Saudade, missão cumprida. Confio em vocês. Vamos cumprir com essa missão. Com suor e com nossas vidas. 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 Sargento Rio, vamos dar uma franqueada nesse mato aí. Tem muito inimigo nesse mato. Foi mandado pelo general da África. Vamos embora. Entendido, Hawks. Vamos matar esse cara. Esse cara das galáxias aí. O arrascadão das galáxias está na minha mira. Ele está pensando que ele é esperto? Está na minha mira. O arrascadão das galáxias está na minha irmã. O arrascadão das galáxias está na minha mira. O arrascadão das galáxias está na minha mira. Sargento Reito, inimigo à frente, você se posiciona naquela árvore, tá bom? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sabia que eles estavam aqui. Eu sabia que eles estavam aqui. Atira! 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 Eu vi um inimigo lá embaixo. Atira, Sargento Rei. Atira, Sargento Rei. Eu vi um inimigo lá embaixo. Atira, Sargento! O inimigo ali na frente. Vai! Vai! Atira! Atira nesse inimigo. Atira! Atira! Atira, Sargento Rei. Ele não pode ajudar a companhia. Ele não pode ajudar a companhia, mas não. Ele não vai dar uma olhada com o meu irmão. Ele não vai dar uma olhada com o meu irmão. Ele tá lá embaixo. Atira! Eu vi um inimigo ali atrás, Sargento. Vamos pegar! Ali, ali, ali! Atira, Sargento! Atira! 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 Vamos! 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 Vamos lá! Vamos perder o difícil agora! Atira que ele tá lá embaixo. Que lindo! Atira! Atira! Vamos! Atira! Tema! Atira em três! Tema! Atira! Atira! Bora! Atira, vai! Vá! 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 Tá me dando ar! Tá me dando ar! Tá indo, velho! Eu tenho que voltar pra outra torta! Tá indo, velho! Dá aí! Tchau! O que esta minha casa? Qual é a merda? Quero que ele... O que é que é? Se te mata Acertamos. Vamos reunir. Acertamos ele. Caiu ali. Sargentos, a missão está quase cumprida, entendeu? A gente conseguiu abater o primeiro inimigo. Essa galera que estava aí é uma parte dos inimigos que estavam flanqueando a gente e eles realmente são duros na queda, mas a gente conseguiu derrubar eles e agora a gente tem que ir atacar a base deles, porque a gente vai ter que atravessar aquela montanha. Aquela montanha lá, ela vai ser a montanha que vai dar no Vale de Sapucamar. Aquela montanha lá, é a montanha que a gente tem que transpor para destruir aquela base, a base dos inimigos, onde o General Dark plantou a bomba das galáxias. Essa bomba não pode ser explodida, porque se ela for, acabou a humanidade que conhecemos e tudo que conhecemos. Então nós temos que lutar para que isso não aconteça e que não exploda. Atenção! Oficial no Recinto! Coronel Will! Folks, Razo, vamos para o acampamento. Encontra o Peterson. Encontra o Maximus. Vão agora que a guerra está explodindo. Vão, 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 vão. Coronel, coronel, vambora. Vambora, 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 vambora. A guerra está Tá explodindo na ponte de Sapucamar? Tá explodindo na ponte de Sapucamar Vambora, vambora Rai Vamo pra ponte de Sapucamar A guerra tá brava hein, Boron Tá bem complicado Se anoitecer vai ser muito mais difícil A gente encontrar A tropa E a gente pode acabar separando É isso aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se anoitecer vai ser muito mais difícil a gente encontrar a tropa. E a gente pode acabar se separando lá. Exato. Opa, eles vão destruir tudo. Caramba, precisamos encontrar o acampamento dela. Cadê o acampamento dela? Cadê o Sérgio Troão? Sérgio Troão? Chega aí, Sérgio Troão? Aqui, Sérgio Troão? Cadê o 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 Sérgio Troão? Está aqui do ar Coronel Will, o senhor está bem, coronel? Estou bem Estou bem Estou bem Estou cansado Coronel, tem muito inimigo Tem muito inimigo lá A gente tem que voltar, coronel Aqui está tudo limpo O senhor está ferido, coronel? Estou apenas cansado O senhor está cansado, coronel? O senhor não está ferido? O senhor não quer um médico não, coronel? Não precisa não Vai ficar Coronel, eu vou olhar na frente O batalhão de fronte está lá Estão batalhando lá E eu vou voltar assim que tiver o terreno limpo Tudo bem, coronel? Tudo bem Vai lá, vai lá, pode ir Tranquilo Coronel Eu vou ligar para o comando Para avisar que já encontrei o senhor Que o senhor está melhor É... Todo mundo estava pensando que você tinha morrido lá Do outro lado da ponte No outro conflito lá E... A sargento Razen A gente já encontrou ela Entendeu? Ela está num acampamento bem deslocado Perto das montanhas E o sargento Hawks também está lá E eu tenho que avisar o comando Para a gente se deslocar Todo o pelotão para lá E o esquadrão das Galaxies também Ok, sargento Ok? É... Eu vou... Vou fazer a ligação Comando 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 Aqui é o sargento Ryan Comando Aqui é o sargento Ryan Mas escuta Tá em Quiapê? Não escuta o comando? Recebendo informação sargento Ryan Você conseguiu pegar o coronel? Pois não Já encontrei o coronel Na ponte de Sapucamar Ele estava meio cansado Entendido Não está precisando de médico? Parecia estar ferido Eu ia acionar o médico Mas nós conseguimos É... Sair da... 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 Sem ferimento E... Pegamos um carro de combate Que estava na... Na boca da ponte E estamos se deslocando Para o acampamento Da sargento Ryan Tá tudo bem aí? Nós temos que encontrar Sargento Ryan Lá no acampamento O sargento O sargento Hawks Já deve estar lá também O... Maximus O sargento Peterson Também Então toda a equipe Do comando Do... Do... Das Galáxias E o squadron das galáxias Já deve estar lá E... Aguardo... É... Uma ordem Estamos esperando vocês A gente está indo para lá Mais rápido do possível Mais rápido do possível Sim senhor A gente estamos indo para lá Sim senhor coronel Estamos indo Desligando Aqui é a P Eles acham que vão ganhar da gente Mas não vão ganhar não Coronel A gente vai ganhar dessa... 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 Dessa guerra A gente vai ganhar Com certeza A humanidade vai perder Para ter esse inimigo Sargento Ryan Onde que nós estamos? Nós estamos indo Para o acampamento Da sargento Ray Que eu mandei logo lá na frente Tem inimigo para todos lados Eu conheço isso aqui Como a palma da minha mão Mas... Eu estou tão... Tão aflito com essa guerra Porque... O mundo depende da gente A nossa galáxia... Exatamente A nossa galáxia depende da gente A gente tem o maior... Melhor comando Nós estamos treinados Os... O quadrão das galáxias Foi muito treinado Temos de melhores E temos a Sargento Razor Que já foi capturada Pelo General Dark Ela já pertenceu O grupo deles Ela foi esforçada Ela foi escravizada Mas ela... Conseguiu se libertar Aquele ser maligno Aquele ser maligno Destruiu... Aquela galáxia E ainda... Olha... Ainda sinceramente Ainda escravizou ela ainda Coitada... O que ela deve ter passado? Inimigas Inimigos 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 à frente Inimigos à frente Estão atirando Desvia 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 Vai 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 Caronel Eu vou pegar arma Pega! 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 Ali! Caronel Caronel Eu não vejo osca que eu vim Bora, 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 bora Joga essa arma ai Joga essa arma ai Eles tão caídos, eles tão caídos Isso ai, ai Olha só Derrubamos ai de panela Agora nós vamos ter que ir com o comando O mais rápido possível Vamos conseguir Com certeza Esse vale de Sapucamar tem muitos inimigos A entrada do acampamento é logo ali Isso, é aqui Aqui é a entrada É Não é aqui? É aqui, coronel Entra com o carro aqui, isso, isso, isso Pode entrar com o carro Eles não vão ver a gente Pode entrar aqui É aqui, coronel Isso, aqui, aqui, aqui Coronel Vou descer pra dar uma olhada Vê se tá tudo limpo Vê se tá tudo limpo Vê se tá tudo limpo Vou desligar esse carro de combate que vou deixar aqui Vou lá fora fazer um reconhecimento que não tem inimigo Esses inimigos são bravos, coronel Não tem ninguém, coronel Não tem ninguém não, coronel Tá tudo limpo? Tá tudo limpo aí? E o inimigo, coronel Tá ok Vamos lá agora para o acampamento Está tudo limpo aí? É aí? Vamos lá para o acampamento então Coronel, vamos lá Desembarca aí do carro de combate Coronel, fica atento aí que pode ter algum inimigo Eu acho que está tudo limpo, não está? Acho que está tudo limpo aqui Vamos embora para o acampamento? Vamos embora para o acampamento, Coronel É logo aqui, né? Vamos embora então É seguindo essa rua aqui Qual rua aqui? É aqui na frente A gente pode deixar esse carro de combate aqui Dá para deixar aqui? A gente deixa esse carro de combate aqui E a gente vai lá A gente já usou ele A gente não pode levar para a suspeita Mas pode ter algum inimigo É logo ali É logo ali Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Dia já amanheceu, né? Coronel, dia já amanheceu A gente ainda não chegamos no acampamento da Sargento Hazen E chegamos em uma cidade aqui, ó Olha como está essa cidade Aparentemente abandonada e foi atacada pelo General Dar Meu Deus do céu Eu lembro dessa cidade como a palma da minha mão Olha aquela estação Meu Deus, eu lembro daquela estação ali, ó Olha lá, Ryan Olha aquela estação lá Parece até que não tem ninguém mais morando aqui não Aquela é... Aquela... Aquela é aquela estação Meu Deus, olha como está a estação Eu lembro que aqui era uma... Era uma... Era uma... Era uma cidadela E eu lembro que muita gente morou aqui Eu estou sem palavras E morreu todo mundo Morreu todo mundo Tem mais ninguém morando aqui Aqui era um comércio E mais nada Tinha trens Carros Tudo General Dar Cheguei tudo Esse trem tem que evitar Que aconteça Por isso que a Sargento Hazen contou aquelas histórias Meu Deus, que desgraça Caramba Precisamos encontrar o acampamento da Sargento Razel Coronel, não teve jeito, Coronel Isso aqui está tudo destruído Passamos a noite caminhando, procurando o acampamento e não encontramos Não, mas eu lembro Esse lugar não tem nada Como? Está tudo destruído Mas está a 1km daqui Exatamente Esse lugar está todo abandonado, Coronel Não tem mais nada aqui, olha só Olha só O meu pai O meu pai, ele era dono de muita terra aqui Muitas terras Tantas pessoas beneficiadas pelo seu trabalho Caramba Não sobrou nada desse lugar, Coronel Não sobrou nada Não sobrou nada Se bem que Eu estou olhando A norte daquele início É lá para onde a gente precisa ir É naquela direção, né? Exatamente Agora que eu estou me... É isso mesmo, é ali É depois dessas ruínas É depois daquela ruína ali Cuidado com esse pantone aí, Coronel Pode ter animais selvagens nesse local Tem até soldados mortos lá na frente Cadáveres Teve uma grande batalha aqui Vamos lá reconhecer Vamos dar uma olhada lá na... Vamos lá Vamos dar uma olhada na... Coronel Eu tenho certeza que esse lugar foi atacado pelo General Dark Não tem mais ninguém aqui Com certeza Essa cidade está uma desgraça Olha só como é que está o estado dela Eu estou até vendo Com certeza não vou me contar de tudo aqui E nós não encontramos... Amanheceu Não encontramos... O acampamento da Sergeant Ray Eu lembro dessa cidade como a palma da minha mão Essa cidade era muito bonita Era uma cidade habitada Morreu todo mundo General Dark destruiu tudo Meu pai comandava Tratava todos bem aqui nessa cidade Temos que fazer de tudo para impedir essa bomba das galáxias Para que se ela explodir Nada da raça humana vai existir mais E só uma pessoa Só uma pessoa para dizer O que que a gente precisa fazer Porque ela tem a chave Ela tem a chave de... De tudo que aconteceu Ela já foi escravizada É só a Sargento Razan A Razan com certeza ela sabe Ela foi escravizada por esse General Dark maldito Cuidado com esse pântano Essa aqui... Essa aqui... Essa é a estação Essa aqui é a estação Eu lembro dessa estação Beneficiava muita gente Transportava as pessoas do bem para outra cidade É uma pena Olha só o estado dela Todo destruído General Dark Ele não pode fazer isso com a humanidade Temos que impedir Temos que impedir que ele explodir A bomba das galáxias não pode ser despedida, coronel Coronel Vamos chegar nessa... Vamos invadir essa ruína e vamos ver Vamos explorar essa ruína Caramba! Aqui está tudo modificado Olha só o que fizeram Caramba! Meu Deus do céu! Olha isso! Deixa eu ir na frente, coronel Tem que ver se não tem Nenhum bicho Nada Minas Alguma coisa Olha só como é que está o estado disso aqui Olha só como é que está o estado disso aqui Estou tudo escondido, coronel O ponto tem que ter de todo mundo que está ali Ainda Tem que tomar água aí Estão todos mortos Esperemos que acontecesse com a... Por isso que o padrão das galáxias Vai impedir isso Caramba! Que desgraça! Olha o que aconteceu! Meu Deus! Só tenho... Só tenho... Boas lembranças desse lugar Eu lembro que o meu... Meu pai querido Me trazia pra brincar aqui Era uma estação em que todos eram felizes Olha como está esse lugar Olha como está esse lugar Aquele desgraçado Quando encontrarmos aquele desgraçado É a gente que vai explodir ele Coronel 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 Nós estamos aqui nessa região aqui Essa ruína Essa estação está aqui A ferrovia passa pra cá A gente veio daquela... A gente veio daquela... Direção daquela rua Veio daqui Ela se cruza aqui nessa estação Tá diretor Reis Tá nessa direção aqui Caramba Tem uns arbustos Umas montanhas Nessa região aqui A gente tem que seguir Nessa direção aqui Essa estação abandonada Essa cidade Nós estamos aonde mesmo? Nesse exato momento Nós estamos nessa estação aqui Abandonada Precisamos atravessar até onde Aqui? Nós vamos atravessar essa linha Vamos embora Isso Na direção das montanhas A gente encontra o acampamento Que fica logo aqui né? É, o acampamento fica nessa região das montanhas Sapucamar E quantos quilômetros até aí? Provavelmente um... Dez quilômetros A gente vai ter que correr Com certeza a gente vai ter que correr Pra gente não morrer A gente tem que chegar lá Com certeza Nós vamos agora Vamos embora, vamos embora Coronel É isso aí Vamos embora Coronel, inimigos Inimigos com o helicóptero Coronel Os inimigos vão chegar nesse local A gente tem que sair dessa linha Pra pegar o caminho das montanhas Onde está o acampamento da Santa Maria Onde está o acampamento da Santa Maria Quantos quilômetros daqui? Onde está? Dez quilômetros dez quilômetros Dez quilômetros? Eu acho que é esse caminho aqui mesmo É Assim que a gente sair dessa linha A gente quer dar a estrada É isso? É isso? É isso? Eu acho que é isso aí Daí? É isso aí que a gente tem desde a estrada A gente tem que ir lá nobow É isso aí? É isso aí que tem que ir atrás Olha só, a tabacada vai valer aqui, ó. Mandar uma comidinha aqui, porque sem comida não dá pra gente andar, né? Não dá pra prosseguir no combate. Entendeu? Então eu tenho que pegar uma salsichinha aqui, um cafezinho aqui. Um macarrãozinho aqui, mas não sei se o macarrão foi parar. Pô, lá em cima tava uma merda, cara. Viemos parar aqui agora. Aí, vamos comer isso aí de uma vez. Só falta o macarrão, né? Vamos esquecer um pouco aqueles combates lá. A minha comunicação foi uma merda. E o rádio? O rádio tá ruim de comunicar com eles? Porque... Agora nós estamos bem longe, hein? Tá bem longe agora dessa campaninha. Tem que ficar um de olho, hein? Observando aí pra baixo. É a atividade, porque eu tô de olho. Vamos aproveitar e vamos comer alguma coisa, hein? Nós estamos morrendo de foda. Atenção! Coronel Will! Atenção! Coronel Will! Sargento Raul! Tranquilo! Atenção, senhores! Podem se sentar. Pô, Sargento, olha aí! Foi bravo, hein? Eu e o Coronel passamos uma luta brava, hein? Ponte de Sapucamar foi bravo. Foi uma briga, uma luta severa lá. Como é que tá, Sargento Petro? Tranquilo! Tá tudo bem, Sargento Petro? Estou tranquilo. Sargento Raul, a comunicação foi boa? E aí, Max? 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 Já passamos no combate lá e conseguimos recuperar a posição na ponte lá. O batalhão seguiu em frente aí, né? É. Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. Tem uma patrulha lá na frente lá. É. Sargento... Eu já tô... Eu já tô mais aqui de apoio aqui pra dar um apoio a vocês. Sargento Raul, prazer. Prazer, Coronel Will. É bom revê-la novamente. Digo mesmo. E agora eu quero saber, como que foi esses últimos dias seus aí? Os meus últimos dias não foram muito bons. Porque eu tenho poucas lembranças, sabe? Mas o pouco que eu lembro já é o suficiente pra odiar o Sargento Raul, aquela desgraçada da minha. Claro. É. Tá improvisado, né? É. Olha... Foi muito complicado até chegar... Nosso destacamento aqui mais pra não apoio vocês. Olha, sinceramente, foi muito complicado até chegar aqui, tá? Vocês estão precisando de um apoio. Foi muito complicado, sinceramente. Imagina. E... Eu sei que o... O General Dark, a cada galáxia, ele fica mais forte. É verdade isso? É verdade. Eu consegui descobrir, nesse tempo que eu fiquei escravizada, que a cada galáxia destruída, ele fica muito mais forte. Meu Deus do céu, caramba! E agora, me diz uma coisa. O que que você se lembra? Bom... Eu me lembro que... Tchau, mãe. Tchau, pai. Eu vou caçar estrelas. Vai pelas sombras, minha filha. Cuidado com as estrelas, Selinio. Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tchau, mãe! Tchau, mãe. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PORQUE A CIDADE NO BRASIL Muitos inimigos A CIDADE NO BRASIL 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 MASHES Andrômeda, meus treinamentos, vi muitas coisas que não são pertencentes à Galáxia 2. A Galáxia 1, ela foi dominada por ele há muitos anos, muitos tempos, e a gente não sabe nem o tempo, de idade, o que aquele ser tem e o que ele pode fazer. O que eu sei é que o esquadrão das Galáxias, ele tem que dominar o terreno, encontrar essa bomba e desativá-la, porque ele já destruiu muitas. Sim, Coronel? Então, o Peterson, ele há muito tempo, ele já desativou muita bomba, né, o Peterson? Sim, senhor. Ele já desativou muita bomba aí, a gente vai precisar de você aí nessa... Ele é perito nessa área, né? Ele é perito, exatamente. O Peterson, ele é perito porque ele foi internado nisso, ele é mencionado. O Maximus também, o Maximus, ele mexe um canhão. A gente dá umas cacetadas por aí, né? Tem que se guerra. Sargento Maximus é meio loucão mesmo. Já vê ele fazer muita destruição por aí com essa bazuca aí. Sargento, vou soltar essas cordas aqui, hein, Sargento? Ô, Sargento Raul, tu lembra daquele acampamento lá que a gente participou? Tu teve Andrômeda também? Teve Andrômeda? Teve, teve. Eu, eu tive vários, vários acampamentos lá em Andrômeda. Eu lembro daquele acampamento. Eu lembro. E ó, lá aquela galáxia era sinistra, tinha cada planeta muito louco lá. Que isso, Sargento? Sabia que tinha o planeta do Tomate lá? Não sabia. O planeta do Tomate era o seguinte. Tinha dois sargentos. Um sargento falou assim. Sargento, vai lá, atravessa aquela rua e pega aquela arma lá. O sargento um, foi lá, atravessou a rua e fez assim. Aí o outro sargento voltou. Peraí, Sargento, eu tô indo também. Pô, mas que piada merda é essa, Sargento? Tu não entendeu a piada não, Sargento? Porra, Samel, não entendi não, cara. Por que tu não entendeu a piada? A gente, no meio de uma guerra e vocês fazendo piadinha uma hora dessas. Mas a piada é muito boa. Porra, você pode falar que essa piada é uma porcaria? Como é que essa piada é uma porcaria, irmão? Vem aqui, não, parceiro. Vem aqui, não vou te meter, irmão. Peraí, não vou te meter, irmão. Briga, não. Briga, não. Briga, não. Bate a gente assim. Não, vai, irmão. Peraí, larga. Vai, larga. Larga. Sargento, larga, seu prédio. Larga, escuta aí. Fica aí, fita assim. Não, não, levanta, não. Levanta, não. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vai, não, não, não. Deixa ele me encer, não. Deixa ele me encer. Não, vai, não. Não, vai, não. A gente não vai vencer nenhuma guerra com essas confusões. Caramba. Ajuda aí, galera. Calma, porra. Eu vou matar esses liderados. Calma, cara. Calma, cara. Eu vou pegar ele. Tá me acertando a minha boca com esses safados. Calma, nós sabemos que tava todo mundo aqui estressado, mas não vai ser brigando entre nós. Me larga, Marcos. Que nós vamos vencer uma guerra. Me larga, Marcos. A gente vai acertar as contas no final dessa... Olha só, as duas que fornando é café. Vamos parar com isso. Vamos parar. Estamos aqui em conjunto. Não precisamos ficar um contra o outro. Precisamos vencer o inimigo. Vamos parar com isso. Já entendeu? Contra o Instituto do Cavalho, não vamos levar esse corte marcial. Calma, calma. Entendeu? Calma. Tô todo doído. Olha só, o General Dark... Eu te arrepiado, Raul. Presta atenção. O General Dark, ele tava podendo destruir as galáxias. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira, entendeu? Sim, senhor, faranel. Sim, senhor. Porra. Sim, senhor, faranel. Tem que brigar de novo. Nós vamos levar a corte marcial. Sim, senhor. De hoje em diante. Faranel, agora nós vamos combater o nosso inimigo final. General Dark. Provavelmente ele está à frente. Então, sabemos o que vamos encontrar. Bom, parece que essa mata aqui é muito fechada, mas acho que a Rezo tem conhecimento, né, Rezo? Rezo, tá certo? É por aqui mesmo? Retaguarda, o Targento Max. Vira direito. Sobe a retaguarda. Qualquer movimento aí, ó, fica aí preparado, hein? Aqui é um terreno totalmente hostil. Ele tá chutando as explosões? É o outro batalhão atacando, ó. Artilharia pesada, ó. Ô, Rolkus, tá tudo certo aí, Rolkus? Sim, senhor. Tem um ataque de manteiga lá. Essa artilharia tá derrubando uma das bases do inimigo. Cuidado aqui, que aqui pode ter armadilha, hein? Inimigo à frente, coronel. Vamos nos preparar, hein? Coronel, vamos ficar preparado, porque o inimigo com certeza está à frente. Coronel, vamos morrer todos nós. Coronel, eu vou atirar. Vamos lá. Deixa fora esse jeito. Tem outro atacar, general. Darby. Coronel, eu sei como... Não, não atira, não. Eu sei como deve-lo. Não, não atira, não. Não, não atira, não. Eu sei como deve-lo. Deixa fora esse jeito. Quem são esses daí de rádio? É, parece que um esquadrão das galáxias chegaram. Vocês nunca passaram por aqui, aqui é o centro do meu poder. Essa força, gente. Mirage, vá, destrua todos esses liderados de esquadrão das galáxias. Bora. Eles acham que podem me deter. Eu era apenas uma garotinha. Eu nunca tinha tantos sonhos. Ela disse que ela disse que... Você é desgraçada. Você acabou com os meus pais. Você matou os meus pais. Toma! Toma! Eu não acredito nisso. Isso foi desgraçada. Nunca passarão por aqui. Eu tenho Mirage. E ela vai destruir todos vocês aí embaixo. Miserável Esquadrão das Galáxias. E se passar, eu destruí todos vocês. Afinal, eu destruí a Andrômeda. Destruí a Galáxia 1. E não tem nenhuma galáxia que vai me superar. Porque eu sou o General Galaxy. E não tem nenhuma galáxia que vai me superar. E não tem nenhuma galáxia que vai me superar. E não tem nenhuma galáxia que iria me destruir. Nunca! General, todos estão destruídos. Isso foi muito bom, Mirage. Você comprou muito bem o seu papel. Esquadrão das Galáxias. Eram uns inúteis. Nunca ia conseguir. E vamos embora. Porque a bomba é que as galáxias já foram implantadas. Eles nunca vão encontrar. Quando eles conseguirem encontrar, eles já vão estar mortos. Toda essa galáxia 2 será destruída. Vamos abrir o portal e vamos embora desse planeta. Inúteis. Sargento, o que aconteceu, Sargento? Sargento Alves, o que aconteceu? Almei todos os dois. Cadê o Sargento Peterson? Não sei onde ele foi. Cadê o Sargento Peterson? Márcio, você está bem, Márcio? Estou bem, eu estou bem. Fica pronto aí, cara. Arma em posição, cara. Cadê o Coronel Will? Eles correram para lá. Eu ouvi umas explosões. Estou na frente. Cara, vocês viram raios, cara. É, tem um raio aí. E nós caímos aqui, mas não fomos atingidos, não. E essa bomba provavelmente foi lá na frente lá. Gente, vamos lá, bota a arma em punha aí. Vamos lá atrás do Coronel, cara. E a Sargento Hazen, eu acho que eles foram atingidos. Vamos lá, corre aí. Corre, corre. Olha, vamos parar disso, bora. Bora, gente. Pessoal, vem cá. O Coronel está aqui. O Coronel está bem, o senhor está bem? Está tudo bem. Coronel, cadê o Sargento Peterson? Ele sumiu, o senhor está bem? Eu dei a ordem, eu dei a ordem que eles sabem onde está a bomba. Agora a gente precisa ajudar a Hazel. A Hazel foi abatida. Ela está desmaiada. Vamos lá. Vamos lá. Bora, gente. Caramba. Sargento Hazel. Hazel, você está bem, Hazel? Vem cá, Coronel, Sargento Hazel. Parece que ela está desmaiada. Ela deve ter sido atingida. Coronel, vê se ela está viva, Coronel. Hazel. Hazel. Caramba. Pensa que está respirando. Esquadrão. Esquadrão, não, não. Ela não vai respirando. Primeiro, vê se ela está respirando. Pensa que está respirando. Pensa que está respirando. Ela está respirando. Ela está respirando. Esquadrão, agora é com vocês. Eu já mandei o Peterson atrás da bomba. Hawks, é com você agora. Ryan, é com vocês agora. Vão, 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 vão. Maximus, Maximus, não, você não. Maximus, Maximus, não, 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 não. Você fica aqui. Me dá cobertura aqui. Coronel, estou indo lá, coronel. Estou indo lá. Vai, 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 vai. Marcos, dá contenção aí, ajuda no socorro da... Ação do Rezo. Ação do Rezo, vou deixar. Estamos indo atrás da bomba, coronel. Estamos indo. Coronel, estou indo lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Fala, não, 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 não. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dizem que ela se livrou ao batalhão de Andrólida no passado e aprendeu a lutar. E o esquadro das galáxias foi chamado para impedir que o General Dark exploda todas as galáxias. Dizem que ela se livrou ao batalhão de Andrólida no passado. E é hora de lutar. Esse é o Sargento Maximus, especialista em armas e canhinhas. Patterson é um atirador de elite e estrategista. Com uma gama de especialidades, o Sargento Raya é especialista em explosivo, material bélico, armas nucleares e armas químicas. Este é o General Dark, o destruidor de galáxias. Nada fica em seu caminho. Até agora. E aí? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?